Mais um Sopão ao vivo aqui, Sopão ao vivo Aqui no análise do bairro do ar Sopão, se Deus quiser, dentro dos lugares que eu ando, vai patrocinar o Sopão É só alegria, olha o meu amigo aí, é show papai Tamo junto e misturado, é só alegria aqui no Sopão, é só alegria Show papai, muita gente no Sopão, muita gente no Sopão do Barrigudo É show papai É o Bento, alô Bentão, aí de sapateiro, Bento, lugares que eu ando, Vendido Coringa Darão, que arrumou uns patrocina aí, acaba muito bom o Dário Acaba de coração generoso, que vem sempre contribuindo aí com o Sopão O Dário que é o cara, é show papai, tamo junto, misturado meu amigo e o Dário Já arrumou uns patrocina aí, é show, tamo junto e misturado O Dário que é o cara, é show, tamo junto e misturado meu amigo e o cara, é show, tamo junto e misturado meu amigo e o cara, é show, tamo junto e misturado meu amigo 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 e